Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Cristiane saiu de casa de carro às 15 horas e Joyce saiu de casa de carro às 17 horas. A distância entre suas casas é de 540 quilômetros. Cristiane percorre 50 quilômetros em uma hora e Joyce percorre 60 quilômetros também em uma hora. A que horas elas se encontrarão? Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução, mas antes já deixe aquele like para mostrar que você apoia o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá. Vamos representar aqui a distância que separa as casas da Cristiane e da Joyce através de um segmento. Digamos que a Cristiane mora nesse pontinho A e a Joyce mora nesse pontinho B. Elas vão partir uma em direção à outra. A distância que separa essas duas casas é de quantos quilômetros? O enunciado disse que essa distância, professor, é de 540 quilômetros. Muito bem. Bom, o que mais que nós sabemos? Sabemos que a Cristiane saiu de casa às 15 horas. E sabemos que a Joyce só saiu de casa às 17 horas. Por outro lado, sabemos que Cristiane percorre 50 quilômetros por hora, né? 50 quilômetros a cada hora. E a Joyce percorre 60 quilômetros a cada hora. Só que a Joyce só saiu de casa às 17 horas. O que aconteceu entre 15 horas e 17 horas? A Joyce ficou em casa, porque a Joyce só saiu às 17 horas. Mas entre 15 horas e 17 horas, duas horas se passaram. E a Cristiane percorreu 50 quilômetros a cada hora. Se a Cristiane percorre 50 quilômetros a cada hora, às 17 horas, a Cristiane estava em um pontinho C. Um pouquinho mais pra cá, né? Então, a Cristiane saiu do ponto A e a Cristiane foi para o ponto C. Então, às 17 horas, a Cristiane estava em um ponto C, um pouquinho mais pra lá. Quantos quilômetros a Cristiane andou? Ela anda 50 quilômetros a cada hora. De 15 para 17 se passaram duas horas. Então, professor, ela andou 100 quilômetros. Exatamente. Ela andou, ó, aqui, ó, 100 quilômetros. Muito bem. Então, às 17 horas, a Cristiane estava na estrada. Cristiane estava no ponto C. Às 17 horas, a Joyce saiu de casa. Elas vão se encontrar em algum lugar entre C e B. Qual é a distância entre o ponto C e o ponto B? Professor, essa distância não é difícil de calcular, não, professor. Não é mesmo. Porque se esse todo aqui é 540 quilômetros e essa partezinha aqui é 100 quilômetros, então essa distância aqui é de 440 quilômetros. Perceba que 440 mais 100 dá 540. Pronto. Cristiane e Joyce, portanto, se encontrarão em algum lugar ao longo do segmento C e B. Não sei onde ainda, mas vamos encontrar que lugar é esse. E mais do que isso, vamos dizer a que horas ocorre este encontro. Como, professor? Vamos analisar o seguinte. Cristiane percorre 50 quilômetros a cada hora. Joyce percorre 60 quilômetros a cada hora. Joyce anda mais rápido do que Cristiane. Portanto, o ponto de encontro vai ser bem na metade do segmento C e B? Claro que não. Vai ser um pouquinho mais perto de C do que de B, porque Joyce vem de lá com uma velocidade maior. Então, o ponto de encontro vai ser mais ou menos mais próximo aqui do C do que do B, né? Então, aqui é o ponto de encontro. É, professor, eu sei que vão se encontrar mais perto do C do que do B, mas eu ainda não sei nem a que distância do C, nem em que horas isso vai acontecer. Calma. Vamos descobrir. A cada hora, Cristiane percorre 50 quilômetros. Seja X o número de horas. X, número de horas após as 17 horas. X é o número de horas após as 17 horas. Se X for 1, quer dizer que se passou 1 hora até a hora do encontro. Se X for 2, 2 horas. Se X for 3, 3 horas. E por que eu estou chamando de X o número de horas? Porque vai ficar fácil para a gente fazer uma equaçãozinha aqui. Observe. Cristiane anda 50 quilômetros a cada hora. X é o número de horas. Se for 1 hora, 50 quilômetros. 2 horas, 100 quilômetros. 3 horas, 150 quilômetros. Basta eu multiplicar o número de horas pela velocidade para encontrar a distância percorrida. Então, X horas corresponde a quantos quilômetros? 50 X quilômetros. Isso aqui corresponde à distância percorrida por Cristiane até o ponto de encontro. Fazendo o mesmo raciocínio, 60 X corresponde à distância percorrida por Joyce até o ponto de encontro. Se eu somar as duas distâncias, quanto que vai dar? Professor, vai dar o segmento CB todo. Portanto, 440. Agora eu vou resolver essa equação, determinar X. X é o número de horas após as 17 horas. Vamos ver quanto que vai dar. 50 X mais 60 X, 110 X. Igual a quanto? 440. Agora eu divido por 110 de um lado e do outro. Desse lado cancela, 110. Sobra só X igual a quanto? 440 por 110. Quanto que dá? Dá 4. 4 o quê? 4 horas. Então, o momento do encontro foi 4 horas após as 17 horas. Portanto, o encontro ocorreu às 21 horas. 4 horas após as 17 horas. Então, o encontro ocorreu às 21 horas. Professor, podemos dizer até a distância de C, até o ponto de encontro. Digamos que o ponto de encontro foi o ponto D. Podemos mesmo, porque ela percorre 50 km por hora, a Cristiane. Então, em 4 horas, ela percorreu 200 km. Já a Joyce, ela anda 60 km a cada hora. Como se passaram 4 horas, 4 vezes 60, 240 km. Note que 200 mais 240 dá 440. 100 mais 440 dá 540. Podemos dizer que o encontro ocorreu às 21 horas. Mais do que isso, podemos dizer que Cristiane já havia percorrido 300 km. 100 mais 200. E Joyce havia percorrido apenas 240 km. Ou seja, Joyce saiu de casa dirigindo mais rápido, 60 km por hora. No entanto, ela percorreu apenas 240 km. Cristiane percorreu 300 km, só que em uma velocidade de 50 km por hora. Então, compreendemos tudo acerca dessa questão. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei. Mais importante do que isso, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Eu vou gostar de ver. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho